E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com um Have a Nice Death. Parece que é um Metroidvania, mas é um roguelike também. Foi recomendado pelos amigos do Discord e também nos comentários do canal. A gente vai jogar um pouquinho para conhecer. Está aí a prova que eu ainda não joguei. Está bem. Está aí o livrinho. É bom, hein? Parece que é muito chido. Interessante, hein? Morte cansou? Terceiro usou o serviço. Foi encolhendo. Durou um mini burocrata. A animação inicial é muito legal, hein? Parece que está ali. Morte comentado... Morte-morte suicidões. Morte-morte. 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 Eu achei, da animação inicial aí, eu achei que a gente ia enfrentar a morte, né, mas não. Gente, a morte enjoou de rodar as almas, e nos transformamos em burocrata, e enjoou de ser um burocrata. Ah, o mouse bem que podia sumir, né, vou tentar deixar no cantinho. Você não pode simplesmente sair improvisando, sabia? Tem que seguir o procedimento a risco, é o que você precisa fazer, é? Ah, se não é diretora, é pessoa, chegou na hora certa, senhora. Isso aqui está um verdadeiro inferno, o Brett resolveu deixar todas as almas entrarem e ser devido à inspeção. Todos os nossos departamentos estão supercarregados, assim como eu. Gente, argumentar com seus colegas os tormentos, eles são responsáveis por esse cálculo. Bem-vindo de volta, senhora diretora, e tenha uma boa morte. Aqui tem, olha só quanta coisa, tem um mapinha. Dia de funcionários. Maldições, olha, tem árvore de maldição. Nossa arma e o mapa, olha, tá. Legal. Visualmente é muito bonito. Ei, chefe, quando eu vou botar a casa de F-Ink em ordem, é só não vá se quebrar tudo logo de cara, hein. Quando eu vou para oquecimento, quero ver esses outros estalando, vamos. Vamos, tá. Vou pular. Investida. Não tá com cara de Metroidvania não, viu? É só um tutorialzinho, né? O que é isso aqui? Malho Oral! Ah, a gente pode alterar a arma! Olha, que legal! Legal, bem legal! Olha, o botão direito! Tem que segurar aqui! Legal ainda! Tem uma especial! Não tem armas diferentes! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Legal, dá um ataque para cima aqui no mundo, é um tutorial de tudo explicado. 5 ligores, opa, aí sim. Deve ter um secreto. Parece uma secretária não, uma... Executiva, lá também tem homem e mulher, são executivos homens e mulheres. Carrega a arma. Gostou muito! Não, não! Não, não, não! Agora eu posso... Isso, martelar, martelar. Ah, a gente pode trocar as armas, é igual dentro dos céus. Não estou vendo muita vantagem nisso aí não, viu? Então, talvez, apesar da mobilidade... Estoque de equipamentos, departamento, almário. Apesar de ter muita mobilidade, ele deve estar faltando vários elementos aí para passear. Para passear entre os... Um sandálio, né? E o que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem,チra. Eu preferia que todos os ARE probados, possam direto neste teclado. O que temos aqui? Suplemento de vitamina Olha, ele também tem um ataque para baixo O que será que é isso aqui? Eu acho que eu pulei alguma parte do tutorial que eu não deveria ter pulado Suplemento de vitamina Agora que eu vi que o HP aumentou O que é o suplemento de vitamina? Escritório do RH, vamos subindo Vamos subindo para ver até onde vai Talvez as coisas que a gente está coletando Vai servir para alguma área de mercada Visualmente é muito bonito, a música é bem legal Bem agradável Caiu um bagulho aqui, deu um número gigante Contra a maldição Finalidade Legal, ela gruda nos cantinhos e sobe a parede Não é e por enquanto Por enquanto, não está se mostrando dificil Mas A gente sabe que não é assim que funciona Coelho 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 Você nunca vai adivinhar o que acontece a seguir. Pegando fogo. Necromante. Vamos botar fogo, né? Que legal. Tô tentando, né? Vai que tinha. Quer elevador? Vamos pra loja. Finalmente a loja. Olha lá. É bonito, hein? É um prazer revê-la, chefe. Deixa eu escambar, mano. O que é que temos aqui? Café longo. Desperta, defuntos e o ânimo da equipe. Concede 40 pontos de vida. Espada dupla. Duas lâminas melhores que uma. Vamos ver como é que está a nossa arma mesmo. Dez? Cinquenta? Melhorar a loja. A gente não tem que fazer. Ah, tá. Lutei agora. Compramos e não presto. Vou trocar o romp-cell. Que não parece ser uma boa. Vamos... não tem como melhorar a loja. Triste. Tá vendo? Tô com o romp-cell. A gente quase não usou. Esse tá com uma cara de ser mais legal. Posto de segurança. Agora eu acho que é chefe, mas tá com cara. Salão da eternidade. O que diabos está acontecendo aqui, Brad? De onde vieram todas as almas? O que te importa? Quem é você, afinal, com essa cara de múmen esquelético? Não vai ter que ver que eu tenha uma cara de múmen. Ah. Ah, não. Ah. 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 A gente deve ter sido na parte, né? Olha que legal, ele é tipo um garbo, né? Vou dar uma olhada aqui em opções rapidamente. Ah, foi mal, chefe, eu não reconheci a senhora. Então, estamos numa boa, volte para o seu poço e faça a triagem dos chegados. Segunda fase, será? Não, não. Ah, que legal. Ganho 10 pontos de vida, ganho mana, transferência 1, a foice causa mais 5 de dano. Damos 10 de dano, não é? 10 para 5 é uma evolução. Bom, eu acho que a gente já fez um tutorial na primeira parte. Por sorte, não tomamos um desacerto. Vai até ficar fácil de digitar. É bom de jogar isso aqui, hein? É bom de jogar isso aqui. Ah, o bichinho da animação. Opa. Não sei não, hein? Parece... Parece que os inimigos são levemente mais complicados nessa segunda área. É um pouquinho mais agressivo, tá? Que da hora! Você está com cara de que... Cara, as animações são muito legais. Ganha inflação, ganha 1 de bônus, feitiços... A gente nem está usando feitiços, eu acho. A gente consumiu uma alma? A gente consumiu uma alma? Ah, uma penalidade! Putz! Putz, que legal! A gente já pegou um negócio que tirava a penalidade. Usamos agora. Você escolhe os bônus, mas... Por outro lado... Eventualmente você tem a penalidade. Ponto é legal! Ponto é legal! Por enquanto, extremamente divertido! Por enquanto, né? Oh, foi! Consegui! Consegui! Descanse em papelada! Olha! É um monte de ouro aí! O que que faz com esse ouro? Olha o tamanho dela na mesa! Olha! Esse cara correndo! Chefe! Estou tão feliz de te ver! Eu sou Pitbull que veio junto! Não é uma fofura! O que que é isso aqui? Ah! É tudo que a gente coletou! É parecido com aquelas garrafinhas que ficavam penduradas no Dead Cells, né? Pô! Eu comprei um negócio sem querer! Mas tudo bem! Ué! A gente consegue comprar? O que é isso aqui, afinal? Papieira! Ah, tá! Fica mais barato conforme você cumpre... Ou usar todo o dinheiro que você tem, ou... Ou fazer mais ou menos a missão pra ter um desconto gigantesco! Pô! Legal, hein? Legal! Porque a gente não viu nada, né? Que nenhum faz! Converne com um punho e uma luva de ferro! São armas! Armas novas! Também tem... Lanchinhos, ó! Pontos de vida! Sensacional! Bom, é isso! A gente vai encerrando por aqui! O Have a Nice Staff! É bem legal! Bem legal! A recomendação... Ele não é o Final Release, pelo que eu vi aqui! Acho que ele tá em desenvolvimento! Não... Não... Achei esse tem pra algum console! Por enquanto só tem nos... Só tem pra PC! Mas provavelmente vai sair pra console! Porque é muito bonitinho! Muito legal! É um bom jogo! Boa recomendação! É isso aí, pessoal! Gostou do vídeo? Deixa o like! Se inscreva no canal! Tá ligado nos nossos vídeos! A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações! Deixa um comentário pra gente! A gente quase tá lendo! E respondendo se possível! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva a amizade!